Representantes do governo se reuniram hoje com o vice-presidente Michel Temer para discutir as articulações em torno das medidas provisórias de ajuste fiscal que estão aguardando votação no Congresso Nacional. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Entre os participantes da reunião estavam o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas. De acordo com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, a medida provisória que trata de assuntos como abono salarial e seguro-desemprego deve ser votada ainda esta semana na comissão especial que analisa o caso lá no Congresso. Já a medida provisória que analisa questões relacionadas à previdência social deve ser votada na comissão especial na semana que vem. O ministro Nelson Barbosa disse que governo e Congresso concordam sobre os principais pontos das medidas. Falta agora acertar os detalhes. Eu tenho confiança que essas MPs serão aprovadas preservando a essência das medidas. Os deputados, o Congresso concordam com as medidas no seu caráter qualitativo, que é preciso ter uma carência, um tempo mínimo de contribuição, um tempo mínimo de casamento nas pensões por morte. Estamos discutindo qual é esse tempo mínimo. O Congresso concorda que é preciso ter um tempo mínimo de contribuição para o abono. Já chegamos a um acordo sobre isso, que esse tempo mínimo será de três meses. O Congresso concorda que é necessário salutar nesse momento, elevar o período de trabalho para a primeira e para a segunda pedido de seguro-desemprego. Estamos discutindo que período é esse, se é 12 meses, se é 18 meses. Então nós estamos negociando. Há uma concordância na direção, há uma discussão na quantidade, na intensidade dessa mudança. O ministro lembrou, por exemplo, Aline, que já há acordo para um tempo mínimo de três meses de trabalho para concessão do abono salarial. O benefício tem um valor de um salário mínimo e é concedido anualmente ao trabalhador que recebe até dois salários mínimos. Atualmente, não há tempo mínimo de trabalho que o empregado deve cumprir para receber o benefício. Aline. Muito obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo. Obrigada, Isabela Azevedo. Obrigada, Isabela Azevedo. Obrigada, Isabela Azevedo.